Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada E eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não parou O tempo não para E no entanto Ele nunca envelhece Aquele que conhece Aquele que conhece o jogo É o mundo É o mundo de cada vontade Encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sob o sol E o sol Sob a estrada É o sol Sob a estrada Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Tamanha Ricardo Castro Ricardo Castro Tamanha Tamanha